Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Noimento Nós Nerds de sexta-feira. E com vocês as notícias que foram notícias no Nós Nerds, notícias, 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 muita notícia e vão para de graça e vamos fazer lá o nosso serviço, que é o que vocês querem ver, as notícias que foram notícias no noticiário do Nós Nerds. Então vamos lá, as notícias de quinta e sexta-feira. A Miramar chega no Pubig Mobile com um update. Miramar é um mapa, se vocês não sabem, do jogo Pubig, e também tem no Pubig Mobile, ele passou por modificações e essas modificações estão aí no próximo update do jogo Mobile. O jogo de celular, que você vê aqui, olha, que é um celular, o cara está jogando celular, o bonequinho está saindo dentro do celular, ele vai sair dentro do celular com essa K47, vai dar um tiro na sua cara se você sair na rua, se você não usar máscara, se você não usar o álcool em gel. E se você não clicar no sininho, isso eu já falei diversas vezes. Está aí, desfile virtual da Marinha, do World of Warship. Eu noticiei que ia rolar esse desfile virtual e rolou, foi bem bacana pelo que o pessoal falou, não sei quantas horas, o que ele diz aqui, quantas horas teve. Teve 24 navios participantes, eles percorreram 62 quilômetros, foi super legal, e os caras participaram dos navios de todos os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Europa na Segunda Guerra Mundial. E aí foi mostrado esse desfile naval. Foi muito bacana, eu vi um pedaço, eu vi esse vídeo que está aqui em cima, e ficou muito divertido para quem assistiu, foi muito legal. E vocês sabem, 75 anos do final da guerra na Europa, na Segunda Guerra Mundial na Europa, e poucas comemorações foram feitas por causa do coronavírus. O Inside Xbox começou a corrida do Xbox 2020. Xbox 2020 é como eles estão chamando todo o projeto de lançamento do Xbox Series X. Que inclusive agora, tudo que sair para a Series X, que for otimizado para a Series X, vai ter esse selo. Então se você ver um vídeo de algum jogo e ele tiver esse selo, significa que ele foi otimizado para o Series X. Tá? Então vocês já sabem. E aí teve várias apresentações, teve a apresentação de 13 jogos de Teore Party, ou seja, nenhum deles era jogo do Microsoft, do Xbox Game Studios. Então estão aqui, tem uma tabelinha que a gente fez, para vocês, vocês podem pegar a tabelinha, podem botar, ela está por ordem alfabética, vocês podem botar por distribuidora, vocês podem botar por Smart Delivery, que os que tem, os que não tem, e pode também botar aqui, os que tem Game Pass. São os três primeiros aqui que tem Game Pass, esses três agora. É o Call of the Sea, The Medium e Scorn. E esses três jogos já vão sair no Xbox Game Pass. Detalhe, independente de você ter o Series X ou não, eles vão rodar. Até porque, embora dois deles não tenham o Smart Delivery, o Call of the Sea tem, e você não vai receber o excesso de desnecessário, se o seu console não for um Series X. Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É, os Jogos Olímpicos foram atrasados, mas não o Sonic Olympic Games. O Wetted's Olympic Games. Então, você já pode aí, já tem dois milhões de pré-registros, tá? Vai rolar para quem quiser jogar. Quem tiver, ou quem não baixou, pode baixar, está no Google Pay, o Amazon Web Store. Você pode baixar, jogar, e se divertir com o Sonic nas Olimpíadas. Porém, quem fez o pré-registro, quem fez um pré-download, pode ter um probleminha. Só tirar o jogo, instalar de novo, e ele vai funcionar perfeitamente, ok? Olha, Acer, no dia das mães, conectar faz a diferença. A Acer está aqui dando uma dica de como você ter bons notebooks e bons monitores para fazer uma boa conexão remota com a sua mãe. Obviamente, nem todo mundo vai respeitar a quarentena, né? O distanciamento social, e vai sair para dar um oi na mãe, mas não é recomendável, tá? Porque, no que você sai de casa, você pode estar contaminado. Se você já saiu de casa para fazer uma outra coisa, pode estar contaminado. E sem saber levar o vírus para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família. Isso não é legal, ok? Então, fique em casa, liga para a mamãe, abre aí no WhatsApp, ou no seu celular, qualquer que seja, manda o telefone, fala aí, mãe, ó, fique em casa, se cuida, tá? É melhor. Twitch exibirá a terceira temporada de Artificial. Artificial Remota Intelligence. É uma série muito interessante, assim, é uma série que eu, pelo que eu vi, muito interessante, onde essa pessoa, tá? Isso não é inteligência artificial, isso é uma pessoa, faz como se ela fosse um robô. E ela fica aprendendo as coisas com uma inteligência artificial. E ela é interativa, tá? Então, as pessoas podem fazer interação com a série. Olha, ó, a saga ofereceu aula? Ofereceu. Não é oferece, como está escrito ali, não. Ofereceu porque já passou. Aula de produção de games, ó. Se você não assistiu, óbvio, se você for no canal da, no YouTube da saga, você vai ver a aula que está gravada. Mas essa aula já rolou, né? Ou foi um Open Class produzido por mecânico, produzindo mecânica de games, sabe? Seria bastante interessante pra quem vê. Ah, mas eu não vi porque eu não sabia antes. Porque você não clica no sininho. Ok? Então é isso aí. Ó, Iroha! Está chegando ao Samurai Shodown. Você não sabe quem é Iroha? Iroha é essa menina aqui, que está segurando uma arma estranha ali, que eu não dou pra saber o que é. Mas ela é a terceira personagem do Season Pass 2 do Samurai Shodown, tá? Ela que vai entrar agora. E ainda falta o quarto personagem, que até agora ninguém sabe quem é. A Copa NFA começa amanhã. No caso, hoje. Começou hoje, tá? A Copa NFA com 24 times, sempre às 19 horas, segunda, quartas e sexta. Você daqui a pouco vai poder estar vendo, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, você vai poder estar vendo ela ao vivo nos canais da NFA, do YouTube, ou no Booyah! Booyah, como vocês sabem, o meu canal da Garena, de Free Fire. O Maiden NFL 21, foi anunciado como Cross Jam. Se vocês não sabem, o papo do Cross Jam aí, é que ele vai sair no Xbox, Series X, e no Xbox normal. Não que eu digo normal, no X, no S, ou até mesmo no FAT. Esse papo do Cross Jam é uma jogada que a EA e as pessoas estão falando, mas não existe, até porque todo jogo que roda no Series X tem como rodar nos Xbox anteriores, porque eles são totalmente compatíveis. Geração é uma coisa que é falada pela Sony, que vai ter jogos que não rodarão, os jogos do PS4, alguns jogos do PS4 não rodarão, no PS5, e os jogos do PS5 não rodarão no PS4. Vocês entenderam agora a diferença. Se quiserem, eu explico melhor. Outra hora. Dirt 5, chegando em outubro, data de lançamento de Dirt 5, já foi anunciado, inclusive ele é um dos jogos que é... que é... que é otimizado, perdão, para o Xbox Series X, e você já pode jogar ele. Ele vai sair para o estádio, vai sair para o PC, vai sair para todo mundo, mas você também vai poder jogar ele otimizado no Series X. Bora aqui. Soidesco anunciou a nova marca e site. Ela vai dar uma mudada na cara, na marca dela, na logomarca, e então essa marca da Soidesco talvez mude na próxima vez que você ouvir falar nessa desenvolvedora, elança e publicadora de games. Ok? NVIDIA, apoia a segunda Quarentena Gamer. Quarentena Gamer é um game feito pelo canal Player One do Grupo Globo. E aí, dessa vez, as pessoas vão estar em casa, óbvio que ninguém vai se aglomerar, ninguém vai se expor a pandemia, todo mundo vai fazer de casa e vai ser transmitido da casa deles através dos seus... das suas webcans e coisas do gênero. Ok? Então vocês já sabem que vai começar a rolar na... as inscrições foram abertas a partir de ontem, né? De ontem, na quinta-feira, dia 7. E vocês já podem começar a se inscrever e tentar disputar uma vaga e participar. Insight Kingston. Ajuda microempreendedores e os pequenos também. Tá? Na verdade, isso aí vai ser uma série de vídeos, vai ser uma websérie, série de vídeos para que você aprenda a desenvolver melhor o seu trabalho como marketing digital, gestão de tempo, criatividade, tecnologias e finanças. Tá? Todos focados em pequenos e microempresários. O primeiro vídeo vai ser com o Leandro e com o Leo Campos e com a Anatex. Ok? Bom, aí quem quiser participar, quem quiser ver, é só ver aqui nas redes sociais do Kingston. Eu não sei se tem que fazer inscrição, mas vocês podem dar uma lida na matéria, eu não vi a fundo. Mas como vai para o YouTube, vocês sabem, né? Foi para o YouTube e vai ficar gravado. Fall Guys caindo com o Betis no seu PC. Isso aí. O Fall Guys já está com o beta marcado para PC e futuramente no PS4. É um jogo da Devolver Digital e da Media Tonic. No caso, a Media Tonic é do desenvolvedor, a publicadora é Devolver Digital e vocês vão poder ver esse jogo no seu PC, no beta. Para quem não sabe, Fall Guys está com cara daqueles Olimpíadas do Faustão. Ah, Beto, olha só a bolada que ele levou na cara. Então vocês já sabem o que significa e o que é basicamente Fall Guys. Ok? É isso aí. Vamos lá. Apex, temporada 5. Já sabe a data de lançamento da temporada 5 de Apex Legends. Eu não vou dizer para vocês quais, se vocês quiserem ver que vocês vão olhar no site, porque a pessoa não precisa dos views. Lá também. Também precisa no Instagram, também precisa no Mixer, também precisa dos views. No Twitter, e vocês sabem, né? Tudo isso é nós, nerds. Olha aí, ó. Aqui tem o trailer da bonitinha, ela é a data, você vira a data, não vira a data, vira a data, não vira a data. Mas está aí, ó. Aqui é o trailer da Loba, que é a personagem dessa parte, dessa temporada. E para finalizar, não menos importante, a HyperX reúne histórias de mães que dão jogo. Mães que dão jogo é ótimo. Histórias de mães, gente, nada mais, nada menos do que mães que fazem parte da nossa vida de gamer e que tem boas histórias gamers para contar junto com seus filhos. É justamente isso que vocês precisam ter bons momentos, boas memórias. Quem puder estar perto da sua mãe, abraça. Quem não tem mãe ou já não tem mãe como eu, fica a lembrança. E para quem tem mãe ou é mãe, feliz dia das mães. Ok? Valeu, vou ficando por aqui. Já sabem, cliquem no sininho, divulguem, repartam, dividam, informem, espalhem a palavra do Nós Nerds e nós vamos dominar o mundo e como cérebro seremos ratinhos felizes. Mas eu não sou um rato. Tá ok. Tá? Beijos. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Legenda Adriana Zanotto